Capitalismo e impunidade. Fraude de 25 bilhões das americanas, nenhum culpado. 270 mortos em Brumadinho, lembram? Há cinco anos, nenhum responsável. Num caso, bilhões de lucros e de dividendos garantidos. No outro, impunidade assegurada. E tem mais, o desastre da Samarco em Mariana, o crime, foi um crime, da Boate Kiss. E terá Maceió também, pode aguardar. A mina da Braskem, meus caros, não foi um acidente, foi um projeto. Quando se tem dinheiro suficiente para se contratar, as melhores bancas de advogados, rechadas de parentes de suas excelências, bem influentes e com largo trânsito nas cortes superiores, a impunidade é garantida e é bem recompensada. O nome disso é justiça burguesa. O que muitos ingênuos chamam de injustiça é apenas a lógica mesma do sistema capitalista. Quanto mais capitalismo, tanto mais serão sempre assegurados os lucros e a impunidade daqueles que têm dinheiro. A luta por justiça passa, necessariamente, por uma luta contra a sociabilidade do capital. Não existe justiça social no capitalismo, existe apenas lucro e, claro, impunidade.